MafiaMods.com.br, contas de GTA Online, Gift Cards e muito mais. Link na descrição. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez e dessa vez galera, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui da minha cobertura da DLC The Diamond Casino and Resort. E é o seguinte galera, esse vídeo aqui é um vídeo extra que eu tô trazendo pra vocês pra atunar essa nave aqui que eu ganhei, que é o novo carro Paragon versão blindada. E esse carro aqui, ele tem armas. Olha a diferença aqui, a lanterna dele ó. Tá vendo? Essa parte de baixo não é uma lanterna, é uma metralhadora. O carro totalmente blindado e pra você conseguir esse carro só tem uma maneira. Esse carro ele não vende, você pode inclusive vir aqui no site da Legendary Motorsport. E só tem a versão R que eu tenho aqui, já tunei pra vocês também, trazendo aqui pra vocês. E não tem como personalizar o carro dessa maneira, blindar e tal, lá na Los Santos Custom ou qualquer outra. Aqui tá o carro original, que eu fiz o turning pra vocês, certo? Olha aí ó, ele não tem metralhadora, ele é um carro original e ele não tem blindagem. Você vê, aqui é um carro esportivão. Inclusive mano, todos esses carros aqui que vocês estão vendo, eu já tunei todos e mostrei no canal, tá? Se você não conferiu ainda, meu querido, clica nesse cardzinho aqui do lado direito. Também o link tá na descrição, corre lá e confira que tem todos os meus vídeos da cobertura da DLC. Todos os carros que eu tunei, desde o primeiro aos últimos, tem também as missões que eu fiz da DLC pra conseguir esse carro. Quem viu todas as missões, viu como é que eu consegui? Então vai lá e confere tudo pra você ficar por dentro, demorou? Então vamos tunar esse bichão aqui, você consegue ele finalizando todas as missões do modo histórias da DLC. E aí a Gata Baker dá esse carro de presente pra você, que ele é totalmente blindado. Inclusive já fiz o teste aí com meu parceiro MC Richesse, no dia que eu ganhei o carro, lá no vídeo que eu ganhei o carro. Vocês veem que esse carro, ele aguenta chumbo. É um carro muito blindado mesmo. Eu acho que ele é mais forte do que o Kuruma, a blindagem dele, galera. É realmente um carro muito forte. Mano, aguenta tiro de tudo. Na moral, o bagulho até furar a blindagem demora muito tempo, tá ligado? Dá tempo de você fugir, correr, se defender. É um carro muito top, na moral. O carro em si é igual o outro, né mano? O interior não tem diferença nenhuma. A diferença é que o carro é muito blindado e a diferença também é essa aqui, ó. Mas ele tem a própria arma dele, ó. Se liga. Tá vendo? Que sai da frente do farol, ó. Tá vendo? A arma não é tão forte, mas já é alguma coisa, né? Pra quem não tem nada, é um carro que ele é ágil e armado, né? É um carro blindado, mano. Então, eu achei interessante, tá galera? Faz o caos na cidade aí, dá pra se defender. Dá pra causar, ó. Muito top. Gostei desse carro. Vamos tornar o bichão pra gente ver como é que ele fica? Eu gostei dele assim, né? Nessa pegada, tipo... Meio paramilitar e tal, mas... Vamos deixar ele no nosso estilo, né? A polícia já tá aqui na minha procura. Olha lá eles ali, ó. Vamos deixar o carro com outro visual, deixar ele mais original, né? Porque todo mundo que ganhou, o carro já vem assim, né? Nesse jeito. Eu acho bonito, porém, eu quero um carro totalmente original. Vamos... Vamos pegar! Mano, vocês não deixaram o like ainda, véi? Ó, tá vacilando. Deixa o likeão aí, fortalece o nosso trabalho, se inscreva no canal, ó. Ele já tem 100% de proteção. Freio de corrida. Para-choque dianteiro. Ah, dá até pra deixar com os para-choques personalizados e pá. Vou deixar esse aqui, ó. A gente tem secundário carbono. Assim é mais legal. Para-choque traseiro. Melhor esse aqui, ó. Com a cor primária, achei mais louco. Motor, esse é o nível 4. Escapamento. Nossa. Olha que delícia, velho. Esse espirrinho. Vou deixar o cromadão. Oval cromado. Chaveia. Explosivo não, grade? Diferente do outro, eu vou deixar a... Vou deixar a grade original. Capô. Mas se bem que... Dá uma cortada nesse... Não, mas... O original ficou mais louca, nessa cor. Capô. Vou colocar esse aqui. Cor primária. Vou botar a buzina policial para os carros saírem da frente. Faro de xenônio. Vamos ver as estampas. Nossa, aí... Esse combina com o carro, né? Olha o bandeiro da Inglaterra. Carro blindado. Pique aviãozão. Legal que dá para ter duas variações do carro, né? Eu já tenho essa. Essa aqui também fica louca, hein? Bigness. Essa aqui também discretinha. Que dúvida cruel, né? Mas acho que eu vou colocar essa faixa aqui, galera. Gostei. Botar a placa preta. Pintura. Vamos ver. Ó, cromado dá para deixar? Mas some totalmente a faixa, né? A proposta do carro vai para o espaço. É que só muda embaixo do carro, né? A cor se mantém a mesma. Ah, então não tem muita razão para mudar a cor do carro, né? Ah, mudou esses detalhes aqui, né? Ouro puro dá um brilho diferenciado no carro também, né? Ah, vou pôr, né? Só joguei giro fora. Mas tá bom. Relaxe, relaxe. Ah, dá para você colocar Santo Antônio, pá. Vou deixar ele ter o original, mano. Ah, dá para colocar o teto de carbono, mas ficar com a cor original. Gostei. Aí sim. Diferença nenhuma. Olha isso, ó. A original para a de 10 pau. Não tem diferença nenhuma, mano. Não tem nem porquê colocar, tá ligado? É isso que eu falo desse GTA, mano. É muita patifaria, velho. Gostei desse aqui, galera, esportivo. Adesivo no para-brisa. Vamos lá, acho que é besteira colocar isso. Suspensão. Vamos zerar, né? Rebaixar a denha. Transmissão de corrida. Turbo. Roda, acho que eu vou manter original, tá, galera? Vamos ver essas rodas potentes aqui. Não. Deixa eu ver essas off-road. Mais louca é original, pô. Dá até dó de trocar. Não, não vou trocar, não. Vou manter essa. A cor da roda não dá. Não dá para botar nada. Isso é o ruim da... Podia ter como personalizar, né, mano? Fumaça do pneu. Botar fumaça vermelha. Igual da esquadrilha da fumaça. Tá ligado? Igual dos Kimikazes. Janela. Dark zona, né? É escuro. Full dark. E é isso, pai. Tá pronto. Olha a nave. Ficou ou não ficou louco? Na moral. E agora eu tenho dois tipos do Paragon, né? Um estilo luxo. E esse aqui que é todo blindado. Mano, achei que combinou a faixa. com o estilo do carro, tá ligado? Uma faixa de avião militar americano. Na verdade, inglês, né? A bandeira da Inglaterra ali na frente. Não sei também. Não sei de nada. Mas, olha aí, ó. Como é que ficou. Ficou muito mais louco do que o original. E além do carro, tem a metralhadora. Ficou o típico avião, tá ligado? Avião do exército, mano. Ficou muito top, tá ligado? Achei que combinou com a proposta do carro agora, tá ligado? É o que eu falo, mano. Sempre quando eu faço a tunagem, eu tento seguir a proposta do carro, tá ligado? Vocês viram que é o mesmo carro, só que eu fiz outra personalização. Por quê? Porque esse carro aqui, ele é um carro blindado, ele é um carro que tem arma. Então, a proposta eu achei que casou muito mais do que você fazer um turning de um carro de luxo, tá ligado? Ou um carro esportivo. Achei que essa proposta aqui ficou muito mais legal. Tanto que eu já tinha visto essa faixa, mas com a proposta do outro carro, eu achei que não combinou. Com esse carro aqui, combinou totalmente, tá ligado? Eu gostei muito, mano. Esse carro é integral, ele não derrapa tanto, né? Mas eu gostei demais. E lembrando também, galera, que eu faço a tunagem conforme o meu gosto, né, mano? Tem muitas opções. Mano, a possibilidade de carros diferentes é muito grande, porque tem muita opção de personalização. Então, meu querido, compre o seu carro, faça da maneira que você quer. Não é porque eu não fiz como você quer, que ficou bom ou ruim. Isso aí é discutível, é gosto, tá ligado? E tudo que demanda gosto, não tem como discutir, entendeu? Então, deixa a sua opinião aí. A intenção do vídeo não é fazer o melhor turning, sim mostrar o carro e as possibilidades de personalização que ele tem, tá? Então, seja educado nos comentários. Comente aí o que você fez no seu, o que você faria, o que você colocaria. Que é assim que é a maneira saudável da gente comentar esse tipo de coisa. Demorou? Muito obrigado pelo carinho. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu likeão pra fortalecer. Se você é novo aqui, inscreva-se. Clica no sininho pra ativar as notificações. E me siga nas minhas redes sociais, porque sempre que tem vídeo novo, eu posto lá pra vocês. E vocês ficam sabendo, demorou? Não esqueça de conferir os nossos últimos vídeos aí do lado. Muito obrigado pelo carinho, galera. Espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal Serem Play. Tamo junto. Aquele abraço. E falou. Tchau. 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 Tchau.